A Gisele Helena da Silva, que foi uma das vítimas, que teve um cartão, que foi usado, a família insistia, continuava insistindo, insistindo, insistindo. Para quem pensa que está enganando a polícia, não engana nada. A polícia, por mais que seja o lugar, o interior do sertão de um estado, ou uma grande capital, as polícias, elas são preparadas. Então, ali, quando o policial verificou, foi fazer todo o levantamento e viu da compra, e aí foi a loja, começou a investigação, quem comprou, quem não comprou, quem comprou, e aí identificaram os três que estavam envolvidos no desaparecimento dela. Exatamente. A sequência dessa investigação, Lomar, ela avançou, foi avançando lentamente, foi avançando aos poucos, até chegar, inclusive, a uma das casas onde esses fatos aconteceu.